se você me chamar para jogar um jogo e eu vou morrer é isso aí bom dia obrigado obrigado precisava de uma conquista aqui e aí galera firmeza que é o mar do bigode e hoje a gente vai fazer uma coisa nessa punida bem legal eu estou com isso ok eu não vou convidado olha que o avistado site olha eu aqui olha eu aqui ó só um alvo sim estamos com o marcelo rumbos aqui que lhe expressing está fazendo jogando plan następensos nego o preferido dele É um absurdo isso na minha vida, isso é uma coisa que não existe na minha religião. Mas quem é o Marcelo Rezende, ó? Correto. Marcelo Rezende, ó. Marcelo Rezende, isso é o da T, da T, da T, da T. É com a voz do Silvio Santos, né? Ah, muitas pessoas que jogam o PVZ aqui, acompanham o PVZ no canal, não sabem quem é o Marcelo. Oi, gente. Eu sou o Marcelo Rubones, eu tenho 12 anos. Mentira, galera. Eu sou o Marcelo Rubones, eu sou o responsável pela área de esportes do canal GNCD Esportes, que é o game nosso cada dia. Só que é a parte de esportes, né, galera? Gol. Noé. Ibra bateu. Tá lá dentro. O Reus tomou a frente. É o alemão, mas não é o alemão que perdeu a bola pro alemão. Reus que chutou a bola no goleiro. O alemão que é o Noé, ele que perdeu, que a bola sobrou pro sueco. O Ibraimovic tá lá dentro. Não importa. Então, se você que é inscrito no Game Lost cada dia e sente falta dos joguinhos de FIFA, de Pro Evolution, de Pro Evolution e de FIFA, então de FIFA e Pro Evolution, vocês têm que dar o pulinho lá no GNCD Esportes. Então, galera, é isso aí. A gente abriu um canal só pra tratar de futebol. Galera, se você gosta, eu tava inscrito já no canal por causa de FIFA e Pro Evolution e jogos de esportes em geral, a gente abriu um canal só pra isso. Muito bacana, muito legal, que o Marcelo já começou a sair fora. Ah, não. Não, sai fora. Você não vai. Sai, sai. Começou a trabalhar esse mês. Foi esse mês? Faz um mês já? Ah, vai fazer um mês agora. Não fiz um mês já. Então, o link tá na descrição e a gente veio aqui pra fazer uma brincadeira muito legal. Chega aí, chega aí. Olha o que tem aqui no jogo. Lá vem o Mário Bigode, gente. Lá vem o Mário Bigode com essas ideias. Olha que legal que tem nesse jogo, cara. Uma árvore. Uma árvore, não. Olha, tem bexigas gigantes. Deixa eu atirar. Olha pra sua esquerda e pra sua direita. Mano, mentira. Tem um campo de futebol. Olha o logo da EA Sports aqui, velho. Isso. Esse aqui que eu queria mostrar. Aqui, ó. É um easter egg, isso? Ah, não sei, cara. Qual é uma referência só? Ah, mas o jogo não é da EAI? EA Sports. It's in the game. Da P-Shooter. É igual a da P-Shooter, cara. Mas calma aí. Tem uma bola aqui? Calma aí. A gente vai jogar um futebolzinho. Mentira. Aqui, ó. Vamos iniciar a partida. Cadê a bola? Ah, vai, Ronaldo. Partiu, Ronaldo. Olha, Ronaldo. Esse. Nossa, tem você. Sai. Essa carne é ruim pra jogar futebol. Não. Ai, Ribones. Sai, 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 sai mais. Sai, sai. Ah, ela não empurra. Que droga. Não, não. Não, não. Sai, Cacho. Ih, eu vou. Olha o gol. Cacho. Não. Ah, não. Faça cegar. Olha o gol. Das plantas. Ronaldo. Aqui. Eita. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É o bó! Ei, ei! Não sei jogar esse negócio aqui, velho. A sua porrada não empurra ela? Ah, não! O chamado voo de honra! Opa, Mario. Cadê? Sai, sai! Me sinto a Dick Dama! Isso é sério, você não sabe... Eu vou pegar você no FIFA, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai. Termina a sete. O quê? Ai, tem uma bomba aqui, viado. Que golaço! Toma essa, seu trouxa. Eu sou um gênero de futebol. Não, não, não! Fica aí! Tem que matar o bigode e me ferrei. Fica parado! Olha o golaço! Ih, olha o golaço! Meu Deus do céu! Caraca, não vale! Transforma esse negócio mais rápido. Não, um bônus! Eu ia chutar, velho. GOOOOOO! Ih, olha o golaço! GOOOOOO! Tirou o passeio! Tirou o passeio! Olha o chapéuzinho! Chapéuzinho! Errou! GOOOOOO! GOOOOOO! Táticas absurdas, velho! Isso aqui é uma apelação, isso aqui, hein? Caraca, velho! GOOOOOO! Quer ter um sub-zero nesse jogo aqui? GOOOOOO! GOOOOOO! Isso é um roubo, cara! Tá lá! Ih, devinou a vaca! Nossa! Vai, tira ela daí! GOOOOOO! GOOOOOO! Ah, mano, essa bola nem tocou! GOOOOOO! 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 GOOO! Muito bom! Ah, então é isso aí, galera! Esse aqui foi o easter egg, ou referência da EA Sports! O que que é P em inglês? XB! É ervilha mesmo! Ervilha, que a gente tem a... Dispariram Ervilha aqui! Então é isso aí, galera! Não esquece de se inscrever no GLCD Sp 하는, mais handle, deixa eu pegar a bola, deixa nem eu falar, né? Nossa, a bola tá louca, velho! potentially? Galera, se inscrevam lá no GNSG Esportes. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rubones, por ter acordado na quadrugada pra fazer isso. Pra gente gravar o Tudis, vai ser um dos melhores jogos da EA Esportes do mundo. Eu tenho certeza que esse jogo é maravilhoso. Nunca joguei, porque o FIFA me ocupa muito, né? Na minha vida. Tá certo. Deixa eu fazer gol com você. Deixa eu militar. Vamos fazer um gol com você. Calma aí, vem cá. Correu, bateu! Eita. Tem que recuperar a habilidade do furo. Entra. Gol! Falou, galera. Valeu. Valeu, galera. Falou, abraço. FIFA não, Baita não. Golaço no ângulo, velho. Eu sou um mito, mano. Vai lá, tenta fazer o gol. O que aconteceu? Eu reiniciei. Nossa. Não, velho. Você é um cuzão. Ah, meu Deus!